Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim falar a minha experiência com depilação na cera, tá bom? Eu vou abaixar a câmera, né? Vou começar a gravar de novo pra vocês verem como que ficou. Aí eu já vou falando pra vocês, tá bom? Bom, então, gente, é quarta-feira. Hoje é domingo, então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos por aí quatro dias. Eu fiz a depilação na cera pela primeira vez. E olha isso, gente. O tanto que irritou a minha pele. Entendeu? Isso daqui foi quase a mesma coisa de que eu fazer com gilete. Entendeu? Me deu mais alergia à cera do que à gilete. Tudo bem, a moça me explicou a primeira vez, tá? Primeira vez. Tudo bem, eu entendo. E assim, gente, foi a depilação direto na cera. Não foi aquela com aquela lâmina de papel, não. É que você passa o roll-on, né? E depois cola o papel e puxa. Não. Foi direto na cera. Foi em uma clínica. E ficou assim, gente. Sabe aquela, parece espinhazinha? É isso que ficou na minha pele. Gente, doeu pra caramba. E eu sei que vai enfraquecendo os pelos. A segunda vez vai doer menos. Terceira, doer menos. Os pelos vão nascer mais fracos, mais finos. Quanto a isso, eu sei, eu entendo. E é por isso que eu tô falando. Vão, vão. Só que a primeira vez, gente, foi e vai ser muito dolorida pra qualquer um. E é bem provável que vai ficar assim também. Então não se assustem. É, e nisso, vocês, aqui vocês vão, é ou vocês esperam sarar natural. Que vai ser questão de uns 10 dias, mais ou menos. Ou então vocês podem usar alguma pomada calmante. Eu tô usando a Troc G. Depois eu vou deixar aqui em cima falando dela. Que ela é uma pomada anti-inflamatória, né? Então ela vai acabar com esses processos inflamatórios aqui da pele. Mas assim, gente, fica um resultado bom, né? Vamos imaginar isso daqui sem as bolinhas. Fica um resultado muito bom. Demora mais tempo pra crescer. Só que em compensação, a primeira vez tem essas bolinhas. A segunda pode ser que dê alguma outra irritação. Depois a pele vai acostumando. É igual o Gillette. Mas infelizmente, gente, a primeira vez não é tão indolor. E olha aqui, né? Mas é isso, gente. Qualquer dúvida sobre a depilação, O que eu fiz, o que eu senti. Vocês podem deixar aqui embaixo. Eu fiz o peito, a barriga e as costas. E onde eu vi mais irritação foi aqui. Mas eu tive irritação nas costas e na barriga também. Não tanto. Creio que aqui deu uma irritação maior. Porque aqui os pelos são mais grossos, né? Então eu acho que foi por isso que a irritação foi maior. Mas, gente, é uma pena, né? Mas todas as depilações têm seus prós e contras. E esse é um, né? Um contra da depilação na cera. Direto na cera. Repetindo. Direto na cera. Tem com a lâmina de papel, né? É que passa o rolon e puxa. Creio que essa que passa o rolon e puxa com a lâmina de papel doa mais. Por quê? Porque a cera já esfriou mais do que direto na cera, entendeu? É, porque aqui ela já passa a cera. Coisa de 10 segundos e ela já tá puxando. Então, por ainda tá um pouco quente, os poros estão mais abertos. Né? Então é onde sai com mais facilidade e com menos dor. Mas doeu pra caramba. Mas é isso, gente. Espero ter ajudado. Contado a minha experiência de como que ficou. E ficou muito feio. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. E ajudam o meu canal a crescer. Tá bom, gente? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.